Olá galera, bem-vindo no canal. Se você é novo aqui, não esqueça de inscrever-se no canal, colocar o botão de like e comentar. E vou ler Júliaz. Não sei como você fala essa palavra, nunca eu posso falar isso, mas sim. E também vou falar muito devagar porque a explicação não é inglês e eu preciso trazer o que eu quero falar e preciso achar assim. Vamos. Número 1. Uai. Não sei. As pessoas de meninas que querem usar essa palavra, e não significa algo. Então, você pode usar em maneiras diferentes. Número 1 é, você não vai na festa. Você não vai na festa. Achei que ia. Uai. Você não vai na festa. E no inglês. Sim, não significa nada. Uai. Antes, eu vou para a festa. Estou de verdade. Ok. Uai. Não sei se a macera mandou o convite ainda. Apenas a macera são de feixe, né? Ok. Essa comida está boa. G mais. Uai. É confundo. Ah, não entendo. Não entendo. Não entendo. Trem? Ou trem? Frem. Eu. Eu acho que é trem. Também é minha cidade. E esse é o meu lugar favorito. É como trem, em inglês. Mas não é usado como um lugar ou uma situação. Ok. Não posso traduzir todas as palavras aqui porque é muito largo. É muito largo. E não tenho muito tempo para fazer isso. Você recebeu o trem que eu demandei. Pediu que até tem esse tipo. É como tem. É como coisa, né? Como se chama aquele trem aí, ali? What do you call that thing over there? Sim, é como coisa. Eu gosto disso. Gosto disso. Veio. Usado em partes do Brasil, especialmente no... Saudis. Como você diz isso? Não sei. Sur? Sur este? Não sei. Então. Veio. É como veio. Old. Could be used to respond to dude or money. Ok. Como dude or money no inglês. Veio. Jontem foi muito bom. Veio. O xontem foi muito bom. Dude, the game is slow. It was great. Ok. Veio. Dude. Ok. Eu gosto. Eu gosto. Mano ou meio. Us... As pessoas de São Paulo usam... Usam em cima e as veio. É como veio. Meu. Você terminou aquele projeto. Dude. Diferente do projeto. Eu gosto mais de ver o Mano meio. Mano. Eu preciso ver aquela feira. Diga aí. Se eu for. Veio. Top. Eu sou Paulo também. Tu pode usar algo amazing. Como você diz amazing? Não sei. Essa receita de brigadeiro é top. Comprei um caro top. Ok. Top. Muito bem. Breja. Oh. É como cerveja. Sobeja. Quero beber. Um beija. Não? Meu mal. Em Rio de Janeiro. É como meio mal. Ok. Meu mal. Veio. Meu mal. É como es... Ok. Meio mal. Ok. É como veio. Meu. E mano. Um. Deu ruim. No. Veio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oh. Usar quando uma... Um algo. Não é... Não sei como já decidi isso. Não sei como já decidi. Ok. Não sei como já decidi. Mas não... Deu ruim. Não vai pra a gente sair hoje. Bad news. Ou como bad news. Noticias... Maus. Espanhol. We won't be able to go to today. Deu ruim. Sinestro. Algo interessante. Foi em... Um museu de história natural. Sinestro. Um bem. Alanto. 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 Ok. Ok. Eu gosto muito de... Deu ruim. Um. Um.